Música Alerta na saúde, confirmada a contaminação de 5 pacientes pela superbactéria KPC no hospital São José em Joinville Itajaí bateu recorde de multas, mas a coordenadoria de trânsito pode ter que anular grande parte das notificações Seminário na capital discutiu hoje a tarde como prevenir as consequências do fenômeno El Ninho O espetáculo do frio Santa Catarina registrou hoje a tão esperada neve que pode se repetir nos próximos dias E no futebol clássico catarinense movimenta a série B na rodada do Fundo Semana O Bande Cidade desta sexta-feira já está no ar Música Olá, boa noite Boa noite, 5 pacientes do hospital municipal São José em Joinville estão contaminados com a superbactéria KPC Os dois últimos casos foram confirmados hoje pela direção do hospital Os pacientes contaminados estão internados separados em quartos de isolamento Um deles recebeu alta hoje Os três primeiros casos foram confirmados na tarde de ontem Os outros dois pacientes tiveram um diagnóstico positivo divulgado nesta manhã A enzima KPC é conhecida por anular os efeitos de medicamentos no organismo A bactéria se torna multiresistente e quebra a eficácia dos antibióticos A direção do hospital não quis se pronunciar Em nota divulgada à imprensa, afirma que todos os casos estão sob controle Informa ainda que para combater a bactéria, pneumonia e infecção generalizada na corrente sanguínea O risco de morte é maior com a presença da enzima KPC Uma das principais formas de transmissão da bactéria é através do contato com as mãos A comissão de controle de infecção do hospital São José Disse que realiza inspeções para prevenir e identificar esses micro-organismos resistentes E que apesar disso, eles não estão extintos como acontece em qualquer unidade hospitalar Avisos na porta dos quartos dos pacientes foram colocados para reforçar a atenção dos profissionais, visitantes e acompanhantes Eles só podem entrar com o uso de máscaras, luvas, tocas e roupas descartáveis Responsabilidade que faz a diferença Manter a carteirinha de vacinação dos filhos em dia As doses são distribuídas na rede pública de saúde e garantem um crescimento mais saudável das crianças Em forma de gotinhas ou de injeção A imunização através de vacina é fundamental, principalmente em crianças É graças à prevenção que várias doenças deixaram de ser registradas no Brasil É o caso da poliomielite, conhecida também como paralisia infantil Que foi erradicada em 1994 Várias campanhas de vacinação são realizadas durante o ano E com boa participação da população Mas de acordo com essa coordenadora de uma unidade de saúde Muitos pais não mantêm em dia a carteirinha de vacinação dos filhos Fazendo a vacina na época certa, na dose correta Vão evitar que a criança tenha doenças como pneumonia, hepatite B, sarampo, rubeula, coqueluche, tétano São doenças que tomando vacina elas não acontecem Então por isso que os pais têm que dar a devida importância para as vacinas Luísa tem sete meses É uma criança saudável e brincalhona E muito disso se deve à mãe Que leva a sério o cuidado com a vacinação da filha A gente sempre está lembrando de todo mês que tem vacina Levar ela no postinho, não esperar muitos dias passar da data E tem algumas que ela sofre, a gente tem um pouco de pena Mas a gente sabe que é o mal necessário, que é o futuro deles, é o que importa Depois de divulgar um número recorde de emissão de multas Nos cinco primeiros meses deste ano, quase 120 mil A coordenadoria de trânsito de Itajaí pode ter que anular grande parte das notificações Para tentar solucionar o problema O prefeito de Itajaí, Jandir Bellini, reuniu hoje representantes da OAB, DETRAN, Procuradoria do Município e Secretarias Para tentar chegar a um consenso Além do impasse em relação à validade das multas Algumas organizações ainda questionaram a constitucionalidade da lei aprovada em 2008 Que trata dos temporizadores nos semáforos E que vai de encontro com o que diz a legislação vigente em outras regiões do Estado Eu gostaria de deixar bem claro que o processo de contratação da empresa que opera o sistema eletrônico Que o processo de lavratura dos autos de infração Que o processo de notificação de penalidades em Itajaí está perfeito, está correto Para o representante da OAB, enquanto a lei não for declarada inconstitucional Quem foi multado e ainda tem tempo para recorrer Deve entrar com o pedido de anulação da multa No entendimento da OAB, é uma lei que guarda todas as características de uma lei inconstitucional Mas isso só poderá ser feito, essa declaração E essa lei deixar de vigorar a partir do momento que seja declarado isso pelo judiciário numa ação própria Para tentar solucionar este impasse Uma comissão formada por representantes de diversas instituições Deve analisar a situação Mas por enquanto, ainda não foi estipulado um prazo para que se chegue a uma conclusão E eu decidi constituir uma equipe jurídica neutra Que não é do município, que não é do estado Que não tenha paixão E que olhe com neutralidade E que possa me dar essa orientação Se eu posso, através do decreto, anular ou não a emissão dessas infrações Durante a reunião, ainda foram abordadas possíveis mudanças para o trânsito aqui de Itajaí Entre elas, a alteração da velocidade máxima em algumas vias De 50 para 60 km por hora A padronização dos semáforos para 4 segundos de sinal amarelo E ainda, a projeção de uma grande campanha publicitária Para explicar como funcionam os radares E a seguir, a possível chegada do El Nino Seminário em Florianópolis discute como prevenir as consequências do fenômeno E Santa Catarina registrou a primeira neve do ano O frio intenso continua nos próximos dias Um pescador de Florianópolis capturou acidentalmente um tubarão A captura aconteceu na manhã de hoje, na praia do Sambaqui, no norte da ilha O tubarão-tigre de 1,5 m e pesava cerca de 15 kg O pescador disse que ficou admirado com o tamanho do peixe Quando puxou a rede na pequena canoa Mas que só percebeu que era um tubarão Quando carregou a presa para a praia A Reli Pereira, nativo da região Ainda explicou que tentou soltar o animal Mas que ele já estava sem forças Em Florianópolis, um evento reuniu a equipe da Defesa Civil de Santa Catarina E de outros quatro estados A evolução em todo o mundo do fenômeno climático El Nino Foi o tema das discussões Pelo que indicam os centros meteorológicos em todo o mundo O El Nino está em constante evolução E deve também influenciar a próxima primavera em Santa Catarina Em Florianópolis, o primeiro evento para debater o assunto foi realizado hoje à tarde Você consegue minimizar o prejuízo financeiro Que é uma situação que hoje é o que mais o pessoal reclama Mas principalmente que é o nosso foco de trabalho É que não tenha nenhuma vítima humana Quando um evento desse abate qualquer região do estado Os próximos meses em que tradicionalmente ocorrem mais chuvas no Vale do Itajaí E outras regiões catarinenses São motivo de preocupação Só para os alagamentos registrados este ano Cinco milhões de reais foram repassados Para a reconstrução dos municípios atingidos O governo federal não tem poupado esforços Para atender o que os estados pedem em termos de obra Praticulamente para aquilo que faz o efeito verdadeiramente Que é a prevenção Apesar do monitoramento e da profissionalização da gestão pública na área Ainda não é possível prever os efeitos do El Nino No que os meteorologistas concordam É acerca do observado até agora Em que o fenômeno está evoluindo em sua fase quente E já causou o aquecimento das temperaturas no sul do Brasil Mesmo no inverno Estação em que o frio Tipicamente é registrado com mais frequência Esta meteorologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais O INPE Acredita que o El Nino deve ter ação moderada neste ano Mas ela não descarta mudanças bruscas e anormais no clima Causadas pelo El Nino As previsões atuais em relação ao El Nino Elas já mostraram que houve uma diminuição dessas anomalias Desse aquecimento Então há uma tendência de que o El Nino continue evoluindo Só que com características de fraco a moderado Então aquela perspectiva de ter um Nino muito intenso A gente já praticamente está descartando agora Ao longo do último mês das últimas análises E nevou pela primeira vez este ano Hoje o fenômeno caiu nas cidades de Urupema No Morro das Torres E em Urubici, no Morro da Igreja Era madrugada em São Joaquim Na Serra Catarinense E o termômetro marcava um grau na cidade Frio que veio junto com uma garoa fraca Que continuou durante quase toda a manhã Os turistas que vieram à região para tentar ver o fenômeno Torciam para que aquela chuvinha se transformasse em flocos de neve A expectativa de uma neve caiu Esperamos que ela ainda chegue Agora já são quase 8 horas da manhã A temperatura continua baixa E o tempo nublado Com uma garoa bem fininha As condições são propícias para que a neve caia Mas até agora Ela não apareceu na região de São Joaquim A expectativa é que Nas próximas horas Ela caia por aqui Como deu uma possibilidade de neve hoje A gente acabou vindo para cá Agora é só torcer, né? É, com certeza Infelizmente, o frio e a umidade não foram o suficiente Para que a neve caísse na cidade Mas mesmo assim Os visitantes que vieram de tão longe Como esta família que veio do estado de São Paulo Não desanimavam Tentamos ver, pelo menos conseguir ver a geada, vai Já que não conseguiríamos ver a neve Vamos ver se vimos a geada O principal objetivo Era ver neve Sim Mas não desiste, né? A esperança é a última que morre Nós estamos na expectativa ainda Onde a neve caiu mesmo Com pouca intensidade Foi em Urupema e Urubici Na foto, o carro aparece todo branquinho A imagem foi tirada por um turista Que dormiu no Morro das Antenas em Urupema Só para registrar o fenômeno No ponto mais alto do estado A temperatura chegou a zero grau Para quem veio de longe E não conseguiu realizar o sonho de ver a neve O jeito é aproveitar e curtir o frio Que vai continuar bem tenso Durante todo o final de semana Porque está muito frio A sensação térmica é muito frio É, o frio deve continuar intenso nesse fim de semana Uma massa de ar frio e seco deixa o tempo firme E com sol em todas as regiões do estado A temperatura cai bastante durante o amanhecer Com chance de geada nas áreas altas do Planalto Sul E oeste do estado A temperatura mínima deve ficar em 2 graus Negativos na serra E a máxima chega aos 18 na Grande Florianópolis No Planalto Norte, mínima de 2 e máxima de 15 graus No litoral norte, Vale do Itajaí E sul do estado, a máxima não passa dos 17 E no oeste, mínima de 2 e máxima de 14 graus A febre das selfies na internet fez crescer Acredite, a procura por cirurgias plásticas no nariz Divertidas, curiosas e polêmicas As selfies viraram uma febre nas redes sociais A brincadeira também virou moda entre os jovens E criou uma espécie de novo ângulo de foto Que nem sempre agrada Eu não gostava, tipo, eu achava que não era normal assim Maiara descobriu que não a agradava na tela do celular E foi procurar ajuda Operou o nariz há 15 dias Ah, agora é de perfil, de frente, de ponta cabeça e tudo Segundo a Academia Americana de Plástica Facial e Cirurgia Reconstrutiva A preocupação com os olhares nas redes sociais É a principal responsável pelo aumento de cirurgias na face Segundo a pesquisa, entre 2012 e 2013 As cirurgias no nariz cresceram 10% As de pálpebra, 6% E os implantes de cabelo aumentaram 7% Esta clínica em Curitiba fazia duas plásticas no nariz por mês Agora são três por semana O médico alerta sobre os riscos Uma pessoa que está com 16 anos, ela está em formação Ela é adolescente O corpo dela está com alteração de hormônio, tudo Então vai ser mudado Então aguardar um pouco para que isso se defina E daí sim, se isso incomodar a pessoa Aí sim, melhor a autoestima Nem tudo precisa ser cirúrgico Já que estamos na era da tecnologia Esta blogueira, fã das selfies Lembra dos aplicativos e filtros Que podem ser usados nas fotos E dá algumas dicas Na hora de tirar o selfie É legal que tenha uma iluminação natural Todo mundo tem seus truques Faz os seus ajustes Sabe o seu melhor ângulo e acabou Então é muito legal você também postar uma foto natural E se libertar, né? Dessa coisa do... Ai, tem que ser perfeita E depois do intervalo tem futebol Clássico catarinense movimenta a série B na rodada do fim de semana E pela série A, o grande desafio do Figueirense contra o Cruzeiro Na estreia do novo técnico Nós voltamos já E agora o futebol Pela série B clássico catarinense Amanhã à tarde na Arena Joinville O Havaí na sexta posição com 20 pontos Que era a vitória para, finalmente, entrar no G4 Marquinhos é dúvida Ele teve suspeita de lesão muscular Mesmo assim, viajou com a equipe Diego Felipe e o lateral Tiago Carleto Ao torro do gol de falta contra a Ponte Preta Voltam ao time Quem é daqui sabe da importância desse jogo Eu que não sou daqui já senti o tamanho do peso desse jogo Tanto para a torcida quanto para a cidade É um jogo diferente Nós temos que saber que agora é o principal campeonato para o Havaí esse ano Que é ganhar do Joinville lá E poder começar a encostar no pessoal no G4 lá em cima O Joinville terceiro colocado com 23 pontos Se perder, pode deixar o G4 Por isso, a palavra de ordem é determinação A equipe não faz um jogo oficial na Arena há 50 dias E neste reencontro com a torcida A equipe do técnico Emerson Maria, ex-Havaí Tem o retorno de Bruno Colasso e do goleiro Ivan Os jogadores sabem que o clima é de um grande jogo amanhã Vai ser um jogo como todos os clássicos Muito brigado, muito pegado E temos que entrar focado Temos que entrar ciência do que vai ser o jogo E do que é a Série B E os três times catarinenses da Série A também jogam amanhã à tarde A Chapecoense tem mais um desafio fora de casa Depois da vitória histórica contra o São Paulo em pleno Morumbi O Verdão do Oeste agora encara o Santos lá na Baixada Com 11 pontos e na 15ª posição O técnico Celso Rodrigues aposta na forte marcação do time E na habilidade de Bruno Rangel para tentar voltar com mais 3 pontos na bagagem No Heriberto Ilse, o Criciúma, 14º colocado também com 11 pontos Fez um treino fechado para ensaiar o esquema tático que deve ser usado contra o Vitória A novidade do Tigre é a estreia do atacante Mikael Eu procuro sempre fazer os gols que é importante Tanto para mim quanto para o Criciúma no momento Então espero poder fazer vários gols e ajudar o Criciúma a ganhar vários jogos e crescer na tabela O Figueirense ainda na zona do rebaixamento com apenas 7 pontos Precisa vencer para sair da degola Mas o adversário é simplesmente o Cruzeiro Líder isolado da Série A com 25 pontos O jogo marca a reestreia do técnico Argel no comando do Alvinegro O novo técnico disse que vai trabalhar bastante para conseguir o apoio dos torcedores E nós só temos um objetivo Trabalhar, ganhar e trazer esse torcedor do lado Com vitórias o torcedor vai vir novamente Vai apoiar E isso não é no Figueira Isso é no Criciúma, no Palmeiras, no Grêmio, no Joinville, no Corinthians Em todos os clubes do futebol brasileiro E a seguir Ministério Público a juíza a ação pedindo a retomada dos estudos Sobre a condição das pontes que ligam o Ilha e o Continente em Florianópolis E ainda a TRE divulga como vai ser a distribuição do horário eleitoral Nós voltamos já O Ministério Público de Santa Catarina ajuizou uma ação pedindo a retomada dos estudos Sobre as condições das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles Que ligam a Ilha e o Continente O documento também pede ao DINFRA a manutenção imediata das estruturas O objetivo é garantir a segurança dos milhares de motoristas que cruzam as pontes todos os dias na capital A ponte Colombo Salles foi inaugurada há 39 anos e até hoje teve apenas uma única vistoria A Pedro Ivo foi aberta ao tráfego há mais de 20 anos e nunca foi inspecionada A partir do dia 18 de agosto começa a ser veiculado nas rádios e TVs o horário político obrigatório O Tribunal Superior Eleitoral surtiu a ordem das propagandas O sorteio aconteceu na sede do Tribunal Regional Eleitoral na capital de Santa Catarina Com os representantes dos partidos e das emissoras de rádio e televisão Você vai conferir na sua tela a propaganda gratuita dos candidatos a partir do dia 18 de agosto Para o cargo de governador de Santa Catarina o representante do Partido dos Trabalhadores Será o primeiro a ter espaços nas TVs e terá o tempo de 3 minutos e 7 segundos Depois é a vez do candidato do Partido Comunista Brasileiro com 50 segundos O representante do Partido Socialista também terá 50 segundos Já a coligação Santa Catarina em primeiro lugar terá um espaço de 8 minutos e 5 segundos O Partido Socialismo e Liberdade é o quarto a ter a propaganda veiculada no horário público obrigatório com 54 segundos O candidato do Partido Republicano Progressista 53 segundos A coligação Santa Catarina para todos 54 segundos E por fim a coligação Muda Brasil Muda Santa Catarina terá 4 minutos e 25 segundos Demos hoje o primeiro passo com relação a propaganda político partidária com vista às eleições deste ano Evidentemente que o tribunal já vem atuando com relação às eleições em outros setores Em sorteio também foram definidos a ordem dos partidos que disputam o cargo de senador, deputados federais e estaduais As propagandas eleitorais gratuitas vão até o dia 2 de outubro para o primeiro turno E até o dia 24 de outubro para o segundo turno Novas reuniões que podem mudar a programação não estão descartadas Os pedidos de candidaturas encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral ainda não foram julgados Se houver algum indeferimento haverá novo sorteio No caso das coligações, havendo um indeferimento de uma coligação Logicamente todos os partidos serão convocados para um novo sorteio No sul do estado, golpistas têm utilizado informações dos prontuários de pacientes Internados na UTI de um hospital público para tentar extorquir os familiares Três casos ocorreram somente nesta semana Todos com famílias de pacientes internados na UTI do hospital São José em Criciúma Seu Wilson foi uma das pessoas que recebeu a ligação dos golpistas A esposa do aposentado está na UTI há 11 dias Ligou para a minha casa e disse que a minha esposa teria que fazer uma tomografia E a tomografia teria que ser em laboratório particular E sai R$ 1.500 Com a Elenice, a história contada ao telefone foi praticamente a mesma Ela aguarda a recuperação do marido que está com câncer Mas no caso da chefe de cozinha, as ameaças foram ainda mais graves Ele dizia que se o caso não depositasse, o que poderia acontecer? O meu esposo poderia ir a óbito Até três horas era o prazo que eu deveria depositar esse dinheiro É complicado passar por uma situação dessa já num momento delicado Muito complicado, eu não sabia o que fazer A coordenadora do sistema de regulação de leitos do hospital Alerta que nenhuma cobrança extra é feita Principalmente quando se trata de pacientes atendidos pelo SUS Todos os pacientes que estão internados pelo SUS São atendidos somente pelo SUS Não existe nenhum tipo de cobrança a mais, a parte, para fazer qualquer tipo de exame Eles têm que ser atendidos totalmente pelo SUS Todos os casos já foram registrados na Polícia Civil Que devem instaurar um inquérito nos próximos dias para investigar a situação Ainda não se sabe como as informações dos pacientes foram parar com os golpistas Uma das suspeitas é de que os dados tenham sido retirados do próprio sistema estadual Que controla as vagas em leitos de hospitais de Santa Catarina Acreditamos que pode ser isso Ou alguém que tenha senha do SUSREG do Estado Que já saiu, ainda não sabemos, mas está sendo investigado E você fica agora com o Jornal da Band Uma ótima noite e um bom fim de semana Boa noite e um ótimo fim de semana Boa noite e um bom fim de semana